Domingo Sabino da Cunha, o Amaraí, nasceu em Rui Barbosa BA em 1940. Belmonte, conhecido carinhosamente como Lico em Barra Bonita SP, formou duplas com Belmiro e também com Miltinho Rodrigues, que mais tarde, por sua vez, formou dupla com Tibaji, a famosa dupla Tibaji-Miltinho. Domingo Sabino, por outro lado, com apenas 16 anos, em Rio Verde Gol, já cantava em dupla com Amoroso. A dupla foi desfeita e Amaraí seguiu para São Paulo SP, onde passou a se apresentar sozinho, cantando na noite. Amaraí também chegou a formar dupla com Tibaji, algum tempo depois. Com apenas 16 anos, Belmonte também já se aventurava pela capital paulista atrás do sonho de cantar, e foi com 18 anos que conheceu Belmiro e formou com ele a dupla Belmiro e Belmonte, dupla essa que gravou o LP Aquela Mulher, pela gravadora Sabiá, e que foi o primeiro disco na carreira artística de Belmonte. O sucesso demorou e só chegou em 1964, quando Belmonte, já com 26 anos de idade, conheceu Amaraí no Café dos Artistas, formou-se a célebre dupla Belmonte e Amaraí, a qual se apresentava em casas noturnas e bares, interpretando os mais diversos estilos musicais, em diversos idiomas. No ano seguinte, Nenete, da dupla Nenete e Dorinho, sendo diretor artístico da gravadora RCA, hoje BMG, propôs a dupla ao contrato de gravação. Em 1966, Belmonte e Amaraí lançaram o primeiro LP, no qual o sucesso da faixa título Saudade de Minha Terra Goiá, Belmonte, se encarregou de imortalizar a dupla. E foram mais de 1.650.000 cópias vendidas, número até hoje raramente igualado. No pouco tempo que durou, a dupla Belmonte e Amaraí deixou sua história na música Caipira Raíze. Obviamente não poderemos jamais mencioná-lo hoje sem citar o grande sucesso Saudade de Minha Terra Goiá, Belmonte, que se tornou um clássico da música Caipira Raíze, gravado também por inúmeros outros intérpretes tais como Sérgio Reis, Liu e Léo, Chitãozinho e Chororó, e até mesmo em versões instrumentais, a cargo de Ivan Vilela, em solo de viola e Laércio e Labela, em solo de violão. Segundo o Mato Grosso e Matias, e também o milionário e José Rico, Belmonte e Amaraí possuíam as vozes mais afinadas e que melhor se casavam na época. No entanto, apesar do belíssimo entrosamento vocal, haviam frequentes desentendimentos e separações esporádicas da dupla. E foi numa dessas brigas que Belmonte chegou a gravar um LP com Miltinho Rodrigues, o LP Sucessos Belmonte Miltinho, e chegou a se apresentar também com Amauli, apesar de com ele não ter gravado nenhum disco. Belmonte também chegou a participar no início da década de 1970 do LP Joias da Música Brasileira, A Convite de Geraldo Meirelese, nesse disco, ele cantou seis clássicos da música caipira raiz e folclórica acompanhado de coral e orquestra. Dentre elas, Chua, Chua Pedro Sapereira, Marques Porto, Ari Pavão, Rio de Lágrimas, Lourival dos Santos, Tião Carreiro, Piraci e Negrinho do Pastoreio Barbosa Lessa. Belmonte e Amarai gravaram mais cinco LPS, tendo sido porque fui te conhecer o último disco de carreira, lançado pouquíssimos dias depois do acidente que vitimou Belmonte em 9 de setembro de 1972. Neste último LP, saíram apenas 11 músicas, o que era pouco comum na época, já que a grande maioria dos LPS tinham 12 músicas, sendo seis de cada lado. Acredita-se que a música que faltou tenha sido por causa do falecimento repentino do Belmonte antes da conclusão da gravação do disco, apesar de que, segundo Amarai, todas as músicas programadas para o disco haviam sido gravadas. Belmonte e Amarai tornaram-se um marco dentro da música sertaneja, considerado por alguns como sendo os precursores do sertanejo moderno. Eles inovaram na instrumentação incluindo arpa paraguaia, piano, bongo e trompetes, instrumentos musicais praticamente inéditos até então na música caipira. Conforme já foi mencionado nesse site, a música caipira raiz também sofreu influência de diversos ritmos estrangeiros como se pode notar nas guarânias compostas por José Fortuna e interpretadas por Cascatinha e Inhana bem como a influência dos mariachis mexicanos em Pedro Bento e Zé da Estrada e também em Tibagi e Miltinho, e Milionário e José Rico. Belmonte e Amarai também foram influenciados pela música folclórica mexicana, a qual possuem Miguel Aceves Mejia um de seus expoentes máximos, e além disso gravaram também versões de músicas de Nat King Cole e Boleros de Augustin Lara, como por exemplo Solamente Uma Vez, e também músicas românticas que eram sucesso na voz de intérpretes populares como Roberto Carlos, como foi o caso de Meu Pequeno Cachoeiro, Raul Sampaio. E, de um certo modo, abusaram do pioneirismo gravando a versão de The Green Green Grass of Home e Os Verdes Campos de Minha Terra Pútima, versão Geraldo Figueiredo, no LP Boa Noite Amor, lançado em 1968, possivelmente o primeiro country na música caipira brasileira. Há quem diga também que Belmonte e Amarai foi a primeira dupla a homenagear os caminhoneiros, através da gravação da versão de La Carreta Campesina, Carreta da Fronteira, The Chase, Maurício Cardoso Ocampo, versão Palmeira, em 1972 no penúltimo LP, intitulado Gente da Minha Terra. Belmonte também gostava de ouvir música no rádio do carro, viajava à noite, em vez de dormir, para ter ideias para as versões que queria compor. Na curta, porém expressiva carreira de Belmonte foram mais de uma centena de músicas gravadas, tendo sido cerca de 25 composições e versões de sua autoria, até que o trágico acidente de automóvel tirou sua vida, antes mesmo dele completar 35 anos. Inesquecível, a dupla Belmonte e Amarai continua sendo solicitada e tocada nos programas setanejos de diversas emissoras de rádio em todo o Brasil. Seu companheiro Amarai, por outro lado, seguiu cantando e gravando, formando também outras duplas, inclusive com Tibagi, o mesmo da dupla Tibagi e Miltinho, tendo feito também gravações em carreira solo. Foram mais de 40 LPS, os quais alcançaram ótimas vendagens. Tem se apresentado atualmente ao lado do cantor e compositor Djalma Pereira Lima de Nova Chavantina MT, nascido em 1962, que também possui uma dezena de discos gravados. Amarai também tem se apresentado com seu filho Francis Jr. Eles se estiveram presentes num Viola Minha Viola apresentado pela Madrinha. E comendador Inesita Barroso, na TV Cultura de São Paulo SP no programa que foi ao ar no dia 11 de junho de 2003. Amarai e Francis Jr. reviveram alguns sucessos da dupla Belmonte e Amarai, relembrando o saudoso companheiro. Também estiveram presentes no mesmo programa Otinoco que falou inclusive sobre o seu recém-lançado livro Um Herói do Sertão, escrito por Gildo Sanches, editora Pérez, 2003, e a dupla Jacó e Jacuzito. Amarai possui o registro federal número 823.512.371, o que garante a ele a propriedade legítima da patente Belmonte e Amarai, nome que a dupla atualmente usa com o amparo legal da lei. Amarai também apresenta o programa Caravana da Viola que vai ao ar todos os domingos das 10 horas e 10 minutos às 10 horas e 50 minutos da manhã, programa esse que está sendo veiculado também através da TVS Educativas pelo interior do Brasil. O programa tem como proposta defender e valorizar a música caipira raiz e as verdadeiras tradições setanejas, as quais não podem jamais perder espaço na memória do povo. Belmonte e Amarai também são homenageados através do CD Tributo a Belmonte e Amarai gravado pela dupla Julinho e Janel, irmãos nascidos em Inajá PR, criados em Santo Antônio do Caiuá PR, e que residem atualmente em Mauá SP. A produção desse CD contou com a ajuda do maestro Marinho e do empresário José Reinaldo e contém regravações de grandes...